Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe Diretamente da Colômbia É o Adidas NG Tá lá no beat É mais um hit que achou Ano novo eu sumi e fui parar lá no canteiro Arrumei duas putas, não sei o que eu tomo primeiro Tô no modo avião Hoje ninguém me acha, vou dar fuga na mulher E vou fuder de madrugada Tô no modo avião Hoje ninguém me acha, vou dar fuga na mulher E vou fuder de madrugada É a meia noite e eu sumi E o couro tá comendo A pelação do caralho É a meia noite e eu sumi E o couro tá comendo Meia noite e eu sumi E o couro tá comendo Geral, soltando o fogo e eu mudinho Ano novo eu sumi e fui parar lá no canteiro Arrumei duas putas, não sei o que eu tomo primeiro Tô no modo avião, hoje ninguém me acha Vou dar fuga na mulher e vou fuder de madrugada Tô no modo avião, hoje ninguém me acha Vou dar fuga na mulher e vou fuder de madrugada Meira noite e eu sumi e o couro tá com medo Meira noite e eu sumi e o couro tá com medo Geral soltando o fogo e eu mudinho Meira noite e eu sumi e o couro tá com medo Geral soltando o fogo e eu mudinho 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 Mais uma de estúdio DJ Diego, a mídia aceita meu amor Geral soltando o fogo e eu mudinho Geral soltando o fogo e eu mudinho Geral soltando o fogo e eu mudinho